Vem aqui com a gente porque no início da tarde de hoje vai partir do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul o maior navio de guerra da América Latina para colaborar nos trabalhos de auxílio às vítimas. O Nã Atlântico da Marinha Brasileira tem quase dois campos de futebol de área. Incrível, né? E vai ter várias funções na ajuda humanitária. Renata Igrejas conta tudo pra gente. Oi, Rê, contigo. Amigos, mais uma vez, bom dia a vocês. Bom dia a todo mundo que está ligado aqui com a gente no Primeiro Impacto ao vivo. Falamos aqui da Ilha das Cobras, no Complexo Naval da Marinha, no Rio de Janeiro, em frente ao maior navio de guerra da América Latina. Um navio aqui da Esquadra Brasileira foi construído na Inglaterra. Esse navio aqui é conhecido como Nã Atlântico. Pelas iniciais, eu vou explicar melhor, navio aeródromo multipropósito atlântico. Está sendo aqui abastecido, são toneladas. Tiago Ramos está mostrando aí pra vocês, olha só. Fraldas, material de limpeza, de higiene pessoal. Olha aqui, os alimentos que foram arrecadados pela Central Única das Favelas, lá em Madureira, no início dessa semana, a gente estava lá ao vivo pra mostrar, pra falar sobre essa doação. Tudo isso são toneladas de fardos de água, olha só. 200 fuzileiros navais já estão embarcando aqui no Nã Atlântico, que tem capacidade pra 40 viaturas. Oito embarcações de pequeno e médio porte, como essa lancha aqui, a A-140, que está aqui atrás da gente. E também 12 aeronaves, entre aviões e helicópteros. 200 fuzileiros, toda essa mega estrutura, então, está a caminho. Olha só, os fuzileiros aqui descendo nesse momento. A todo momento a gente vê o pessoal embarcando, aí desce aqui pra poder levar os mantimentos, muitos alimentos, água mineral. E também tem duas estações de tratamento, que são estações de tratamento móvel, tá? Que estão sendo colocadas aqui dentro do Nã Atlântico. Essas estações de tratamento, elas têm capacidade pra produzir 20 mil litros de água potável por hora. Toda essa mega estrutura. Realmente é uma estratégia de guerra. Tudo isso está a caminho de Rio Grande, litoral do Rio Grande do Sul. O Nã Atlântico deve zarpar aqui da Baía de Guanabara por volta das duas horas da tarde. O tempo de navegação ainda está muito impreciso, até porque a gente sabe que tem mais previsão de chuva, infelizmente, pro sul do Brasil. Mas a previsão é que o Nã Atlântico, o maior navio de guerra da América Latina, chegue ao Rio Grande do Sul com todos esses donativos, fuzileiros. Tem um hospital de campanha também aqui dentro, gente. Olha só que fascinante. cirurgiões gerais, tem também ortopedistas, enfermeiros. São 200 fuzileiros navais da Marinha do Brasil, a caminho do Rio Grande do Sul, dentro do maior navio de guerra da América Latina. A previsão, então, é que o Nã Atlântico chegue até o Rio Grande do Sul, até sexta-feira, independentemente das condições do mar, com a previsão de chuva, outras embarcações que zarparam aqui do Rio de Janeiro, estão chegando hoje, amanhã, ao Rio Grande do Sul. E o Nã, então, deve chegar sexta-feira na cidade de Rio Grande, que fica no litoral. São milhares de pessoas precisando de toda ajuda. Então, estão sendo levados, são 100 toneladas. O sargento Carlos me passou aqui agora. Até o momento, 100 toneladas de donativos, água, material de limpeza, de higiene pessoal, alimentos. Tudo isso está sendo levado, então, agora, na parte da tarde, a partir de duas horas da tarde, para Rio Grande, no Rio Grande do Sul, uma grande estrutura. Hospital de campanha, duas estações móveis de tratamento de água, como eu disse, com capacidade para produzir 20 mil litros de água potável por hora. A gente sabe que a situação do abastecimento de água, o Rio Grande do Sul, lá já está vivendo um momento de racionamento de água. Algumas cidades, 85% do estado, já estão ali vivendo em situação de racionamento. Várias estações de tratamento pararam as atividades, suspenderam as atividades. Então, água potável, água mineral, o Rio Grande do Sul está precisando. E estão sendo levadas toneladas de mantimentos, então, para o Rio Grande do Sul. A gente continua aqui acompanhando esse trabalho de abastecimento do maior navio de guerra da América Latina. aqui da Ilha das Cobras, que fica no Complexo Naval da Marinha. O navio deve ser apresentado a toda a imprensa por volta de uma hora da tarde. A gente ainda teve o privilégio de conhecê-lo antes de conseguir fazer essas imagens. Gostaria, inclusive, já de agradecer que o Sargento Carlos está aqui do meu lado e a Marinha do Brasil, por permitir, para mostrar a vocês aí, em todo o Brasil, esse trabalho, essa estratégia de guerra, realmente, literalmente, que está acontecendo para ajudar milhares de pessoas no Rio Grande do Sul, que perderam tudo, perderam praticamente tudo e precisam de mais, de toda ajuda. Toda ajuda é bem-vinda. Então, o Nã Atlântico, usarpando aqui do Rio de Janeiro, às duas horas da tarde desta quarta-feira, previsão de chegada até sexta-feira, com 200 fuzileiros navais, mais de 100 toneladas de donativos. Eu volto com vocês ano estudo. Obrigado, Renata, pelas informações. Deixa eu só trazer um outro número aqui, rapidinho, que me chamou bastante a atenção, que o Nã Atlântico, além de ser o principal navio da frota brasileira, da Marinha, o hospital de campanha que a Renata mencionou, abriga 200 leitos. E ele tem 18 helicópteros embarcados, a possibilidade. Então, ele é realmente um negócio gigantesco.